É muito bonito a gente entrar no Instagram e acompanhar corretores do Brasil todo, aqueles imóveis todos personalizados, bem decorados, com living duplo, pé direito alto e aquelas imagens bem decoradas e preparadas para que realmente gerem uma relevância e venda. A maior realidade do nosso mercado, não só em Porto Alegre, mas como no Brasil, é uma realidade não Instagramada, é uma realidade de imóveis velhos, imóveis sem uma curadoria, imóveis sem uma pintura, imóveis com necessidade de reforma. E essa é a realidade que eu vivo aqui no Santos Torque. Eu sou filho de militar e fui preparado para ser oficial do exército. Há muitos anos eu acabei me preparando para isso, desde o tempo lá do colégio até minha adolescência, final do colégio, eu fui preparado para ser um militar. E eu acabei quebrando essa ordem aí dentro da minha família, porque eu acabei não fazendo concurso, não me tornando um oficial do exército. E ainda logo depois apareci em casa dizendo que eu queria ser corretor. Então imagina, 16 anos atrás, falar isso para um pai, falar isso ainda mais para um pai que tinha já me projetado para uma carreira com estabilidade financeira, com aquele reconhecimento todo de ser um oficial do exército, servir ao Brasil e tudo. Então, se a gente olhar um pouco para além do tempo, para anos atrás, ser corretor de imóveis há 16, 20 anos atrás era ser passado de um picareta, de quem não tinha o que fazer, alguém que não deu certo na vida, tinha muito isso. Então eu cresci num ambiente com estereótipos. Então eu tive que vencer estereótipos, porque eu tinha na minha casa esse estereótipo de que eu era o cara que disse, como que você decidiu fazer isso, né? Como que você vai fazer isso com a tua vida? Como que você vai se tornar um corretor num mercado tão mal falado, podendo ser um profissional reconhecido? Mas eu acreditei nisso, eu acreditei que eu poderia, de fato, ser corretor e ter sucesso, porque eu vi as pessoas tendo sucesso. Então eu quero, de alguma forma, quebrar isso. E aí fui para o mercado ao longo da jornada, acabei trabalhando em um lugar pequeno e aí depois vim trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, já há 12 anos. E aí a partir desse momento eu comecei a perceber que eu tinha realmente condições de ganhar uma relevância no mercado e ter um crescimento profissional. A auxiliadora, como cultura, o foco dela sempre foi imóvel usado, imóvel avulso. E a gente, ao longo do tempo, fui aprendendo que realmente esse era o mote do nosso negócio. Para a gente ter a ideia, que eu atuo há 12 anos e hoje, em 2019, no final do ano passado, a empresa vendeu mais de 85% do seu resultado em imóveis usados. Então, de fato, esse é o meu principal negócio de resultado que a gente está focado. E o mercado usado, ele tem uma carência muito grande de essa curadoria, nesse preparo para o imóvel sendo para a venda, porque muitas vezes tem um valor afetivo de um proprietário, então ele acredita que o imóvel dele vale um valor que muitas vezes não é a realidade. Ou, por vezes, esse imóvel já é uma moeda que ele não quer investir mais para poder colocar a venda, ele não quer preparar esse imóvel, não tem orientação. Por vezes, também, esse proprietário coloca 5, 7, 10 imobiliários para a venda. Então, não há, de fato, um preparo. E a gente percebendo isso, eu quero mudar. Eu quero, de alguma forma, trazer uma curadoria e pensar o que a gente pode fazer. E aí, dentro dessa questão do estereótipo, eu fui galgando o meu espaço e aí, novamente, me deparo com a questão de atuar no Centro Histórico de Porto Alegre, uma região com imóveis velhos, que não tem a exploração de incorporadoras, até porque a maioria do patrimônio, ele está vinculado ao EPAC, então são edificações que elas não podem ser alteradas, não podem ser derrubadas, estão protegidas aí. Então, 82% do patrimônio histórico de Porto Alegre está concentrado onde eu estou. E aí, então, com isso, eu não tenho exploração do imóvel novo. E aí, eu tenho que focar nos hábitos. E essa é uma grande questão do corretor, de entender a sua realidade, estudar a realidade que está inserida. É muito bonito a gente entrar no Instagram e acompanhar corretores do Brasil todo, aqueles imóveis todos personalizados, bem decorados, com living duplo, pé direito alto, e aquelas imagens bem decoradas e preparadas para que realmente gerem uma relevância e venda. A maior realidade do nosso mercado, não só em Porto Alegre, mas como no Brasil, é uma realidade não Instagramada. É uma realidade de imóveis velhos, imóveis sem uma curadoria, imóveis sem uma pintura, imóveis com necessidade de reforma. E essa é a realidade que eu vivo aqui nessa história. E eu passei a entender que eu deveria, então, entender da minha realidade e ser relevante dentro da minha realidade. E não querer mostrar algo que, de fato, não conversa com o que eu vivencio aqui no meu dia a dia. E aí, a partir disso, eu aceitei e, mais uma vez, eu quis quebrar esse estereótipo de que o centro é um bairro velho, ruim de se morar e que não tem imóveis bons. E, de fato, tem. Hoje, se a gente vai avaliar o nosso mercado, estudar a realidade daqui, a gente consegue ver, através de dados, que 60% das pessoas que buscam imóveis em Porto Alegre, que iniciam a busca por imóveis aqui, iniciam pelo centro histórico. Então, tem uma realidade de mercado, tem um mercado que tem demanda, eu preciso entender, então, como que eu me torno relevante na minha região. Isso é uma das coisas que, muitas vezes, o profissional não se dá conta, porque ele se compara com esses estereótipos que estão no mercado, de fotos lindas e belos vídeos e tudo, e aí ele quer buscar aquilo. E aí, por vezes, ele traça e gasta uma energia querendo demonstrar algo, sendo que a realidade é outra, ele poderia se tornar mais relevante, sendo uma referência na região onde ele está inserido, sendo um especialista em um perfil específico de imóvel, e quebrando esses estereótipos que, muitas vezes, a sociedade cria, sendo que não é a realidade que essa pessoa está inserida. E essa é a grande realidade do mercado, tanto em Porto Alegre como em todas as regiões. E eu quis, de fato, mostrar o que eu vivencio aqui, porque a gente via, até mesmo pelo feedback de clientes, o feedback das pessoas e o próprio movimento do mercado, que, nossa, por mais que esse imóvel aqui não seja aquele imóvel que vai encher os olhos, ele tem liquidez, ele vende com facilidade, só que, muitas vezes, esse proprietário não tem, não se dá conta disso, e ele não tem uma orientação do que ele pode fazer para que esse imóvel se torne melhor posicionado, melhor visto e com maior liquidez. E aí, a gente passou, então, a pensar nisso, como que eu poderia, de alguma forma, trazer essa percepção para esses clientes de que a gente poderia buscar, fazer uma curadoria nesse imóvel, fazer algo para tornar relevante. E a gente passou a orientar essas pessoas. 85% do nosso estado está concentrado em imóveis usados aqui. E a gente, então, passou a mostrar para os proprietários o que a gente poderia fazer. Seja fazer uma pintura nova nesse apartamento, seja fazer uma reforma de algo pontual, seja melhorar o aspecto desse imóvel, contar uma história na descrição desse apartamento, fazer algo para que ele se torne mais líquido e tenha uma velocidade maior de venda. E aí, eu passei, então, a mostrar essa realidade dos apartamentos, mesmo eles não tendo a vista ali. Eu costumo até falar que é fácil vender vista mar. Quero ver vender vista centro, que é aquela vista para o vizinho, de parede, um para o outro. Então, como que a gente muda isso? Como que a gente quebra esse paradigma de que é a realidade de muitos centros urbanos? E essa é a realidade do centro aqui. Então, a gente começou a fazer justamente essa preparação. E uma grande dificuldade que a gente tem no mercado é que a maioria dos imóveis a gente não tem exclusividade. Esse é um fato. Então, como que eu consigo agregar valor para amanhã eu trocar por uma exclusividade com o proprietário, para eu criar uma relevância e para ele, de fato, deixar. Então, sai da zona lá do mercado atuando com cinco, com sete imobiliárias e vem para uma esfera de, olha, está apenas com o Kleber, o Kleber que vai trabalhar o imóvel para mim. É entregando mais. Então, a gente passou a investir mesmo sem ter a segurança de que esse resultado seria tangível. Então, a gente passou a orientar, por vezes, indicar profissionais para fazer uma pintura, uma benfeitoria no apartamento, indicando profissionais para tirar, muitas vezes, imóveis velhos que não estavam agregando valor. até mesmo por vezes, a gente chega e chegou a fazer investimentos na frente sem ter a exclusividade da venda. Então, vai lá, paga um reparo numa instalação elétrica, faz um reparo num rodapé que está ruim, numa porta, numa pintura. Então, para poder mudar o posicionamento desse imóvel e, a partir disso, ser relevante para esse proprietário e, com isso, ganhar dele uma troca, uma oportunidade de ter esse imóvel exclusivo conosco, onde ele sai, então, dessa posição de estar lá para o mercado inteiro e ficar exclusivo conosco. Por quê? Porque a gente, lá atrás, a gente também entendeu que a gente deveria estudar a região que a gente estava inserido. Então, a gente, de certa forma, já chegava com o proprietário com conhecimento mais macro da região. Hoje, o mercado tem muitos dados que a gente pode estudar sobre as nossas regiões. O Secov está aí, que disponibiliza dados de todas as regiões do país, que a gente pode estudar especificamente dentro do nosso bairro qual o resultado que o nosso bairro tem no mercado imobiliário e fazendo comparações com outras regiões de Porto Alegre, extraindo dados relevantes que tu pode usar como argumento para poder fazer uma precificação, para defender um preço, para poder mostrar o que que, de fato, acontece naquele bairro, qual é o preço do metro quadrado que vem sendo realizado e, daqui a pouco, não consigo ter acesso a dados do Secov. Vamos longe. O próprio Zap aí disponibiliza dados de forma fácil para que você consiga extrair informações ali e se tornar relevante para aquele proprietário no momento em que você vai fazer uma abordagem com ele e pensa justamente em poder captar esse imóvel de uma forma diferente. Então, a gente sempre teve esse pensamento de como se tornar relevantes para os proprietários e aceitando que a nossa realidade era o imóvel usado, era esse imóvel que, de fato, carece de lindas imagens e lindos livens e vistas, como que eu faço esse imóvel, então, se tornar, pelo menos, atrativo no mercado que a gente está inserido. Então, eu preciso trazer uma nova roupagem para ele. Um termo que é muito usado e os profissionais aí podem justamente fazer buscas, entender um pouco mais, é o homestead, que é aquela personalização do imóvel e eu costumo dizer que é despersonificar o apartamento, despersonificar a casa, aquela casa que daqui a pouco foi desocupada e ainda guarda elementos que remetem à história de uma outra pessoa. Então, como que eu neutralizo essa personalidade que está lá inserida para neutralizar e trazer uma melhor uma melhor forma desse novo cliente visitar e não ficar daqui a pouco criando entraves para o negócio? Às vezes, é apenas uma pintura, às vezes, é uma limpeza, às vezes, é um motorizante no ambiente. Então, tem coisas que são simples que um corretor, mesmo um corretor que está no mercado, ele que daqui a pouco não... Bom, mas eu não tenho. Como é que eu vou fazer isso nos imóveis, em vários imóveis mesmo um corretor que trabalha no imobiliário, um profissional autônomo, não uma imobiliária em si mesmo, um profissional que está na ponta, aquele que está lá vendendo imóvel, ele pode, sim, fazer isso em um, em dois, em três imóveis, escolher fazer um preparo em alguns imóveis e usar esse como sendo esse eu vou focar, esse eu acredito, eu já tenho uma boa relação com o proprietário, eu posso fazer algo que daqui a pouco com esse proprietário para poder ganhar uma afinidade com ele, mostrar o meu valor para ele e aí me trazer uma prova social. E o que eu vejo, mesmo que um profissional na linha de frente, aquele corretor está lá e tanto para conseguir fazer uma venda em busca daquela comissão, daqui a pouco esse profissional não vai ter a condição de fazer um aporte na frente e fazer esse investimento. mas o que é importante é ele ter essa visão macro do que que ele pode orientar esse proprietário para que ele de fato mude esse aspecto do apartamento e consiga ter liquidez. Porque se o profissional ele conseguir fazer essa amostragem de elementos que podem ser modificados, de coisas que eles podem fazer com baixo custo de investimento com apenas um homestage ali rápido o que pode mudar o que pode interferir na liquidez desse imóvel é o suficiente. Então por vezes o colega ou corretora ele não vai precisar necessariamente fazer isso de ter que desembolsar talvez ele não vai pô daqui a pouco eu não vou colocar dinheiro sendo que eu não tenho uma segurança ok mas no momento que você consegue mostrar para o proprietário o que pode ser feito e o que isso poderá impactar ele com certeza se tornará mais relevante a visão do proprietário se ele de fato comparar com o restante do mercado porque o que a gente de forma geral percebe são profissionais que recebem uma indicação de um imóvel à venda que muitas vezes não vão até o imóvel ou porque recebe a foto pelo whatsapp porque o proprietário já mandou pelo drive e aí ele simplesmente coloca na prateleira e ele até vende se alguém ligar porque o nosso mercado ele é receptivo é uma realidade nossa a gente coloca o imóvel à venda e espera que algo aconteça como que a gente pode mudar isso para um profissional então ter um resultado diferente a gente pode criar as ações de fazer uma curadoria e uma demonstração para um proprietário do que ele pode fazer para criar uma despersonificação desse imóvel que muitas vezes ele saiu se mudou e ele deixou da forma como estava muitos clientes eles personificam aquele apartamento com cores mais carregadas a minha realidade por exemplo no centro que muitos imóveis eles são voltados para o centro ou que não tem uma vista perene não tem uma iluminação natural somado a uma pintura mais escura o nosso apartamento fica um fica apagado fica ofuscado eu preciso neutralizar isso eu preciso trazer uma luz trazer uma mudança desse aspecto do apartamento então por vezes uma pintura é o suficiente para mudar essa roupagem do apartamento então é esse tipo de coisa que o colega ele tiver essa visão mais macro de perceber e de forma geral o corretor ele sabe disso ele tem essa percepção ele sabe o que é possível fazer para trazer esse imóvel para uma realidade diferente então ele precisa ter essa percepção e orientar o cliente que é o que muitas vezes falta e o que a gente percebe de forma geral é essa carência de imóveis desporsionificados imóveis limpos imóveis pintados imóveis que a pessoa vai entrar e rapidamente vai conseguir se mudar e uma coisa que a gente percebe muito principalmente nos imóveis usados mais de 50% do nosso resultado aqui no centro histórico ele está concentrado em apartamentos de um dormitório ou JK que a gente costuma falar também então JK o kitnet aquele apartamento conjugado ou um dormitório mais de 50% do nosso resultado aqui no centro é por conta desse perfil de imóvel o cliente que busca um imóvel desse ele está lá com o crédito aprovado ou ele está vindo de mudança saindo da casa dos pais ou ele está vindo do interior então ele quais são os elementos que normalmente você carrega contigo quando você sai de uma casa para outra quando você se muda normalmente é uma cama que é mais fácil um roupeiro ou alguns móveis da sala agora você não carrega consigo a cozinha e o banheiro então são elementos que de forma geral nos imóveis eles são fixos e eles não são carregados para uma nova casa se você tiver essa percepção de coisas que como essa o que a pessoa leva consigo são o quarto e a sala você pode no momento que perceber um móvel nesse perfil de um de um JK ou até mesmo dois de um JK perceber que isso pode de alguma forma agregar valor preparar um pouco o banheiro preparar um pouco a cozinha ou conversar orientar o proprietário para que se ele for se mudar ele não retire esses elementos esses móveis esses utensílios ele com certeza vai levar uma vantagem na hora da venda desse imóvel usado porque são coisas que e certamente os colegas que vão acompanhar esse vídeo vão concordar comigo são coisas que no momento o cliente quando entra no imóvel usado ele bate o olho e para ele agrega valor quando tem uma cozinha montada um banheiro equipado a gente vê muitas vezes imóveis usados sem uma tampa de vaso porque o proprietário levou uma tampa de vaso custa 50 reais entendeu por que não orientar o proprietário para deixar permanecer muitas vezes sem um spot de luminária hoje é tão barato colocar um um spot de LED por que não deixar montado isso para melhorar o aspecto visual desse apartamento então são coisas que a gente pode com um mínimo de investimento pelo proprietário orientando ele demonstrando mudar totalmente essa visualização do imóvel e a liquidez desse apartamento dessa casa então eu acredito muito nisso é uma realidade que a gente vive é algo que eu venho diariamente demonstrando no meu dia a dia e a gente faz com que a gente grava vídeos quando a gente vai num imóvel usado e quando a gente percebe algo que de fato a gente sabe que no momento que um cliente comprador ele vai bater o olho e vai ver a gente grava isso e manda para o proprietário para mostrar para ele olha no meu ponto de vista isso é que a gente precisa melhorar a gente precisa neutralizar aquela mancha do banheiro a gente no meu ponto de vista é bom a gente colocar um spot aqui nesse fio que está solto porque isso provavelmente vai ser algo de foco do cliente comprador e ele vai encontrar isso é fato o cliente comprador ele busca elementos que ele vai poder usar para defender a redução do valor então ele vai gravar coisas que ele vai usar contra a gente para poder defender o preço que ele quer pagar ah mas eu preciso pintar ah mas eu preciso colocar a luminária ah mas tu viu lá que a luz não foi trocada os disjuntores ah mas tu viu que aquela persiana não está funcionando bem então ele grava ele faz esse raio x e ele procura os elementos que vão fazer com que ele possa depois defender o preço que ele quer pagar e para que ele consiga buscar a vantagem que ele quer então quando a gente neutraliza isso a gente acaba conseguindo ter maior liquidez porque a pessoa percebe nossa mas esse apartamento aqui eu vou entrar não precisa fazer nada e aí você mesmo vai poder ter outros argumentos de defender que rapidamente essa pessoa vai poder se mudar vai poder entrar com as coisas dela que esse apartamento já foi revisado que ele passou por uma curadoria e isso a gente procura demonstrar para o proprietário com argumentos ele percebe que tem valor e que isso vai ajudar ele e a partir do momento que você tem um realizado e que você tem uma prova social tem um case você facilmente replica para um segundo para um terceiro e isso passa a ser inserido nos seus argumentos toda vez que você vai captar um modo novo toda vez que você vai fazer uma nova captação com o proprietário e você passa a ter esse filtro aberto de procurar o que eu daqui a pouco posso orientar esse proprietário para mudar para que eu possa eu mesmo ter liquidez na hora da renda